Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês as minhas primeiras impressões a respeito desse novo perfume da casa Thierry Mugler, que é o novo Amen, o Flunker. Mais um Flunker da linha Amen, que é o Amen Ultimate. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom gente, eu estava super curiosa para conhecer aqui o Amen Ultimate, o mais novo lançamento aí da linha Amen. Essa amostra foi me enviada gentilmente pelo vendedor Marcelino, tá? Desde já o meu muito obrigado ao Marcelino pelo envio. E eu vou estar aqui cheirando pela primeira vez, né, ao vivo aqui com vocês diante da câmera e passando as minhas primeiras impressões dessa belezinha, tá? Já vi alguns reviews aqui no YouTube a respeito desse perfume, mas só na gringa, né, não tem ainda nada aqui no Brasil, então também me interessei bastante em estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Essa daqui é uma amostrinha de 1.2ml, tá? Vem dessa forma aqui, ó, bem legal. Vai dar para borrifar aqui e passar as minhas primeiras impressões para vocês, né? Realmente é um perfume que eu estava ansiosa para conhecer, né, gerou um certo hype aí quando ele foi lançado. E realmente, assim, eu gosto bastante da linha Amen, né, gosto do perfume Pure Malt, gosto muito do Pure Havane, Pure Tonka, também do Amen Cryptomite, né, gosto bastante dele. E resolvi aqui conhecer esse carinha e realmente se for muito bom, né, se for do meu agrado, com certeza eu vou estar adquirindo aí para, de repente, trazer até uma resenha completa da fragrância para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá, vou rifar aqui para ver como que vai se comportar esse carinha aqui que é o Amen Ultimate. Os jatinhos dessas amostras não são muito bons, né, só para a pessoa testar mesmo, mas já serve bastante. Nossa, que delícia, gente! Já gostei bastante, tem uma saída bastante cítrica, dá para sentir aqui bastante bergamota, bastante limão na saída, né, juntamente também com algo mais amadeirado, que, de repente, é a madeira de cedro, que traz uma certa presença aqui nesse perfume, né, realmente é um perfume muito gostoso. No fundinho, dá para sentir como se fosse uma coisa leve, tá, mas bem leve do caputino, né, que conça nas notas aqui dessa fragrância. Mas é bem sutil, bem de leve mesmo. Na abertura, o que mais eu estou sentindo aqui é essa coisa mais cítrica, né, de bastante limão, bastante bergamota, um fundo mais amadeirado, e tem também algo como se me remetesse a gengibre, traz uma certa ardência aqui, tá? E depois já começa a trazer esse lado um pouco mais cremoso, né, um pouco mais gostoso, esse lado do café, né, que remete bastante ao caputino, tal qual faz menção aqui na pirâmide olfativa dessa fragrância. Então, de primeiras impressões, é um perfume que eu gostei bastante, tá, Wayman Ultimate. É um perfume bastante versátil, dá para usar tranquilo aqui no verão do nosso Brasil, né, um perfume que tem a versatilidade que normalmente os demais perfumes da casa não possuem, né, que são mais carregados, mais densos, mais doces, né. Esse daqui já é um perfume que possivelmente vai agradar mais fácil, por ele ter esse lado mais cítrico, ele tem também esse lado mais cremoso, como eu falei para vocês, devido a essa notinha de caputino, né, que fica trazendo uma certa cremosidade, mas o lado cítrico dele aqui, levemente apimentadinho, de repente um gengibre, é, toma conta aqui dessa fragrância, tá. Pelo menos aqui nesses primeiros momentos. Então, para quem estava querendo saber mais aí do Wayman Ultimate, super lançamento aí da casa Mugler, fica a sugestão para você, né, ele é um perfume um pouco mais jovial, um pouco mais moderno, tem essa versatilidade, né, ele não é um perfume doce, nem nada do gênero, e é um perfume que me agradou. Nesse primeiro momento que me agradou bastante, vou torcer para que tenha pelo menos um desempenho razoável na minha pele, e aí com certeza eu vou querer ter ele na minha coleção, tá bom? Sou suspeita para falar porque eu amo os flunkers do Wayman, né, como eu falei anteriormente para vocês. E esse perfume aqui, ele é um perfume assim que dá para você usar tanto de dia quanto de noite, né, ele é bastante versátil, e ele combina bem assim para você ir num barzinho, sabe, à noite um happy hour com seus amigos, dá uma saída e tudo mais, mas é um perfume que combina bastante aí para essa ocasião, de repente um encontro romântico também. Agora já estou vendo aqui que ele está ficando um pouco mais docinho, como se fosse assim uma bergamota com uma baunilha por trás, sabe? Tem também esse lado do limão que eu falei para vocês, que traz certo mais cítrico, né, um ar mais cítrico para a fragrância, uma bergamota de repente um pouco mais docinha, mais madura, com esse lado mais cremoso de fundo, e também a madeira de cedro para trazer uma certa potência a mais aí para a fragrância, tá bom? Então de primeiras impressões já posso adiantar para vocês que eu gostei bastante, tá? E caso vocês queiram adquirir esse perfume, o Marcelino tem num ótimo preço, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo para vocês, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, primeiras impressões aqui do A-Man Ultimate, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.